Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, eu sou advogada, atuante na área de Direito Imobiliário e Direito Condominial. Bom, e no vídeo de hoje eu vou explicar aí para as pessoas se o contrato de locação verbal, ele tem validade jurídica, se a legislação, se os juízes aceitam esse tipo de contrato verbal, quais são os direitos de quem tem um contrato de locação verbal, que é uma forma de locação muito adotada na nossa sociedade, né? Então antes de esclarecer, antes da gente adentrar o assunto, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, a clicar no sininho para que sempre você seja informado de quando tem vídeos novos por aqui. São vídeos sempre informativos envolvendo Direito Imobiliário, Direito Condominial e Leilão de Imóveis. Então vamos lá, a dúvida que muitas pessoas têm é o contrato de locação verbal. Sim, gente, o contrato de locação verbal, ele tem sim validade jurídica, tá? A lei do inquilinato, ela permite lá a adoção do contrato de locação verbal. Só que essa forma de realizar a locação de imóveis, não é uma forma recomendada para se utilizar, sabe? Não é o que nós recomendamos. Por quê? A partir do momento que as pessoas adotam essa forma de locação verbal, elas podem perder aí alguns direitos, alguns benefícios, que são aí, eu posso citar alguns deles. É o caso da ação renovatória em contratos não residenciais, que é os contratos comerciais, principalmente aqueles pequenos comerciantes, né? Tem ali um pequeno salão de beleza, que tem uma lanchonete em bairros, né? Que é muito comum de acontecer. As pessoas não realizam o contrato de locação. Ah, acaba a situação acontecendo verbal, é o meu amigo. Então tudo bem, tá pagando o aluguel direitinho, até chegar no dia que a pessoa não consegue mais pagar esse aluguel, ou o proprietário quer solicitar o imóvel e esse inquilino não quer sair. Então quando se tem esse contrato de locação verbal, a pessoa perde o direito de fazer uma ação renovatória comercial, em contrato de locação comercial. Isso aí é um benefício para quem é inquilino, em poder renovar esse tipo de contrato aí de forma judicial. Outra situação que a pessoa perde também, quando ela, não é que ela perde, é que torna mais difícil para ela conseguir algo, é o descumprimento do acordo. Se a gente não tem ali um contrato escrito, um documento verbal, caso você queira rescindir o contrato, porque uma das partes descumpriram o acordo, fica difícil da gente identificar o que foi exatamente que isso foi descumprido para que a gente realize a rescisão do contrato de locação. Então sim, o contrato de locação na lei do inquilinado, ele tem sim validade jurídica, mas não é a forma mais recomendada, não é a forma que vai te trazer segurança. É melhor você buscar a ajuda de um profissional para fazer um bom contrato de locação, para que no futuro você evite qualquer tipo de problema. Se você tem alguma dúvida, gostou desse conteúdo, deixe aqui nos comentários, tem alguma sugestão de outro tema, deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu venho aqui e respondo vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo.